Mais de 40 pontos aqui no município de Rolim de Moura, interior de Rondônia, foram afetados pela enchente. E devido a isso, tem trazido para a população um transtorno. A gente vai conversar com o Ezequiel Cassol, que vai explicar um pouco mais sobre essa situação. Ele que é secretário de obras aqui. Ezequiel, são vários pontos, mais de 40 pontos que foram atingidos pela enchente. Como é que está essa situação? O que já foi arrumado aqui no município de Rolim de Moura? Realmente, Mário, a situação dessa última chuva que deu aqui, o município foi castigado quatro vezes, né? Forte chuva. Agora, essa última chuva mesmo levou muitas pontes. Ponte grande, ponte acima de aproximadamente 50 metros. Tem umas que é mais, tem umas que é menos. Do Rio Bambu só restou uma, da linha 204 Norte, o resto levou tudo. Da cidade, também, fez muito estrago. As linhas tanto levou ponte como levou tubo, tubulação de concreto, tubo âmico. E hoje, na realidade, o que acontece? A terra hoje não comporta mais. A terra está encharcada, está dando pontos críticos em vários locais, principalmente nas linhas. O pessoal da cidade aqui hoje está sofrendo também, porque nós não estamos conseguindo atender da forma que nós estamos atendendo as linhas com equipamento. Porque a linha, o pessoal só tem um local para sair. A gente tem que dar esse socorro para eles, para vir para a cidade. O governador colocou uma equipe, está aqui ajudando a gente hoje. Nós estamos conseguindo avançar também dentro da cidade. Estamos fazendo o bairro Planalto, o bairro Industrial, eu quero começar o bairro Cidade Alta. E, aos poucos, a gente vai conseguir vencer, pelo menos, os pontos críticos que a chuva estragou no município. Das linhas, as pontes que foram lá das linhas, o que já foi recuperado e arrumado? O Mário, hoje, foi recuperada as pontes da 200, a linha 180 foi as três pontes e o bueiro. A gente conseguiu finalizar ela ontem. A última ponte do quilômetro 10, ela não só estragou as cabeceiras, como estragou o meio da ponte. Nós temos que reconstruir a ponte e, hoje, a gente está fazendo da linha 176 Norte. Quanto a travessão aqui da 92 para 96, também é um ponto crítico que a população tem cobrado, os moradores também, ali. Como é que está a situação ali, Zaquio? Ali, Mário, tem que esperar a água baixar para verificar o que aconteceu debaixo da ponte, a estrutura, se comporta a máquina, se tem como a gente trabalhar, a gente recuperar da forma que está, ou se tem que desmanchar ela toda. Mas a gente está fazendo a travessão da 200 para 96, cascalhando, para amanhã a gente entrar lá e fazer outra ponte. Mas eu tenho previsão, madeiramento, para a reconstrução dessas pontes, porque são pontes longas e que deixou a população isolada. Ô, Mário, igual eu falei para você aqui, igual uma linha daquela, é muito grande a ponte e a gente tem que esperar o rio baixar. Sem o rio baixar, eu não consigo colocar uma máquina em cima para saber como que ela está embaixo, lá que eu posso arriscar a vida tanto do operador como do pessoal que está fazendo a ponte. Da linha 188 aqui também, é uma situação que hoje também está sem ponte, a população também está isolada ali, tem previsão de quando vai mexer ali? Da linha 188, lá no quilômetro 15, ela arrancou. Eu estou atendendo as pontes mais pequenas e mais fáceis de reconstruir hoje, para depois começar nas grandes. Eu creio que até o meado da semana que vem a gente começa a mexer nessas pontes grandes. Ziquel, quanto ao material para a construção dessa ponte, porque a gente sabe que são pontes de madeira e que precisam de novas madeiras. Quanto a isso, tem madeiramento, tem, é suficiente para poder reconstruir essas pontes? Ô, Mário, assim que deu essas enchentes, o prefeito decretou o estado de calamidade, porque a forte chuva que deu, a altura que chegou às águas, como que destruiu o município. O prefeito está em Brasília hoje, correndo atrás de recursos que possam fazer pontes de concreto, para não ter mais esse tipo de transtorno. Na medida do possível, a gente está conseguindo um pouco de madeira, empenhou aqui bastante madeira também, para a gente ir fazendo ao pouco, conforme a gente vai conseguindo fazer.